Como um dia eu sonhei, a gente tem tudo a ver Sonhos, planos, eu e você A gente tem tudo a ver A gente tem tudo a ver Yeah, 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 yeah Você me alucina, torna a vida mais bonita Combinação perfeita do amor, você já me conquistou Yeah, esse brilho nos seus olhos Com esse sorriso de canto quando olha pra mim Yeah O amor chegou sem avisar, batendo na porta Eu não estava esperando ninguém Alguém assim como você é coisa de Deus Tanto tempo perdi em outros braços com o coração machucado Você chegou aqui, eu voltei a sorrir Ficar perto de mim Você sabe bem que é tão lindo que a gente tem É tão lindo que a gente tem É tão lindo que a gente tem Quando você chega o coração entra em conflito Esse amor da gente faz o mundo mais bonito A gente tem tudo a ver Agora é pra valer Eu e você e mais ninguém Quando você chega o coração entra em conflito Esse amor da gente faz o mundo mais bonito A gente tem tudo a ver Agora é pra valer Eu e você e mais ninguém Você sabe quando é de verdade A gente sente Eu tô sentindo que o jogo virou O placar está 2 a 0 pro amor É de verdade o nosso amor Invadiu o coração E dessa vez não tem mais jeito É real nos restam bem Ainda bem que você está perto de mim Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz É tão lindo que a gente tem É tão lindo que a gente tem Quando você chega o coração entra em conflito Esse amor da gente faz o mundo mais bonito A gente tem tudo a ver Agora é pra valer Eu e você e mais ninguém Quando você chega o coração entra em conflito Esse amor da gente faz o mundo mais bonito A gente tem tudo a ver Agora é pra valer Eu e você e mais ninguém Quando você chega o coração entra em conflito Esse amor da gente faz o mundo mais bonito A gente tem tudo a ver Agora é pra valer Eu e você e mais ninguém Quando você chega o coração entra em conflito Esse amor da gente faz o mundo mais bonito A gente tem tudo a ver Agora é pra valer Eu e você e mais ninguém Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém aqui Se você estiver aqui perto de mim Se você estiver aqui perto de mim Eu e você e mais ninguém A gente tem tudo a ver